Oi pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem para vocês? Gente, deixa eu falar aqui para vocês, eu trouxe uma cadeira aqui para me sentar, gente. O problema de coluna não é brinquedo. Deixa eu falar aqui para vocês, meus bebês, deixa eu contar aqui. O seguidor me perguntou se eu plantava hortaliço. E me pediu bastante aí, né, mostrar a coisa de hortaliço. Gente, eu vou estar mostrando para vocês, isso aqui é uma abobral, ou abobreira. Fala abobral ou fala abobreira? Abobreira. Eu vou falar abobreira. E vou estar mostrando para vocês, deixa eu desentortar a câmera. Então, meus seguidores, deixa eu falar aqui para vocês, meus bebês, isso aqui é um pé de abóbora. Isso aqui a gente fala, ou, eu falo abobreira, né, outros falam abobral, mas o certo é abobreira, eu acho. E eu vou mostrar para vocês aqui as abobrinhas que estão na rama. Deixa eu ver se eu vou conseguir, tá, gente? Porque eu tenho que fazer com cuidado, porque senão eu vou acabar tirando a abobrinha do lugar. Aqui, gente, puxando aqui, vocês vão estar vendo essa abobrinha aqui, tá vendo, gente? Ó. Isso aqui é uma abobrinha. Ó, ele é abobrinha verde. Gente, essa não é uma abobrinha preta. Eu fiz um vídeo aí, né, onde eu mostro as abobrinhas pretas. Hoje eu vou estar mostrando as abobrinhas branquinhas, sabe, gente? Essas aqui a gente chama elas abóbora branca. Não se chama ela de abóbora d'água, abóbora, abóbora redonda, abóbora d'água, né? Ela é uma abobrinha muito gostosa. Eu gosto de comer ela novinha, assim, um pouquinho maior. Você pode estar fazendo batidinha, molhinho dela purinha. Pode estar acrescentando molho dela com quiabo, giló, né? Fica muito gostoso. E um tomatinho verde. Gente, eu adoro um prato feito com abobrinha branca, né? Gente, essa abobrinha branca, ela é muito gostosa. Eu adoro. Um prato feito com abobrinha branca. E aí você coloca quiabo, coloca tomate verde, não é maduro, verde. Coloca tomate verde e coloca, gente, deixa eu ver o que é mais. Giló. Ah, mas fica gostoso demais. Gente, pensa, né? Num prato delicioso. Gente, tem muita. Aqui tem outra. Bem ali tem outra. Bem lá tem duas, né? Tem uma pra cá, outra pra lá. Que eu não vou estar indo lá mostrar. Porque é o da minha coluna. Eu não posso estar agachando. Mas eu vou colher as abobrinhas aqui e já volto com vocês. Na sequência eu vou falando pra vocês. E eu tô com muita alergia, sabe gente? Eu tenho alergia das folhas de milho, de folha de abóbora. Gente, olha como que é a folha de abóbora. Gente, a folha de abóbora, dessa abobrinha branca, ela é uma folha que ela nasce toda ramada de branco. Tá, gente? Olha aí. Ela é um pouco ramadinha, assim, de branco. Eu vou estar pegando aqui pra me mostrar pra vocês. Pera aí. Eu trouxe essa vasinha. Ó. Eu trouxe essa sopeira, né gente? Pra estar mostrando pra vocês as abobras que eu vou colhendo. Gente, aqui ó. Eu já tirei uma bem aqui. Aqui, tá vendo aqui, gente? Outra abobrinha aqui. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu abaixar a câmera, né? Bem embaixo. Aqui tem mais outra abobrinha. Tá vendo, gente? Aqui tem outra abobrinha. Gente, tá fazendo barulho, sabe? Por causa dos caminhões que vêm buscar... Como que fala? Eles vêm buscar o eucalipto ali na fazenda e faz esse barulhão, tá gente? Pessoal, olha aqui. Já colhi esse tanto. Vamos dar um pouquinho por aqui, né gente? Vai que tem mais. Não tem mais. Ó, gente. Mais outra. Olha o tamanho dessas. Mais essa, ó gente. Peguei mais essa. Olha que tanto de abobrinha. Gente, olha como que tá aqui, gente, as abobrinhas. Olha o tanto. Mais esse tanto aqui. Deixa eu cobrir essa aqui que eu descobri. Porque senão o sol queima ela. Ai, peraí gente. Olha isso. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Uma abobrinha. Olha o tamanho dessa. Essa que eu peguei por último, né? É duas. Três. Com mais duas aqui. São cinco, né gente? Três aqui, gente. Três abobrinhas aqui. Olha que delícia. E mais duas aqui. Fizeram cinco abobrinhas. Olha só, gente. Cinco abobrinhas. Ui. Eu vou fazer uma batidinha. Talvez eu até mostre pra vocês. Eu fazendo ela batidinha. Gente, mas então, deixa muito like. Compartilha meus vídeos. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E vem fazer parte aqui do meu cantinho. Gente, ai, tô tão cansada. Com as costas doendo. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Meus bebês. Por favor, meus amores. Mostra que vocês gostam do meu conteúdo. E vamos me ajudar aí, né? Até para que o YouTube indique meus vídeos. E eu volto a colocar vídeos bons. Como vocês gostam. Mas, por enquanto, gente. Vocês têm que ser compreensivos. E vocês entendem. Por quê? Gente, eu tô fazendo os vídeos dentro das diretrizes. Vou até citar aí. A colega que vocês falam muito dela aí. Perdeu seis canais. Só tá com um agora, né, gente? Então, aqui a gente tem que obedecer pra dar tudo certo, né? Mas, então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei. Deixa o seu valeu demais. E até o próximo vídeo. Tá bom, gente? Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa eu ver se o vídeo não tá muito grande. Não pula os comercials pra vocês me ajudar. Me dão um valeu demais, gente. Na minha colheita de abóbora. Tchau, tchau, tchau.